Música 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 Olha aqui, olha aqui Que bonita pintas A pequena playa Kalki debaixo Muito bonito Olha aqui, olha aqui Olha aqui Olha aqui os meninos Olha aqui que bonita Playa Kalki A última playa de West Fundos Olha aqui Os pequenos Olha aqui Vamos a entrar a Kalki Os 80 e arriba Os hot fish Os Pinta Kalki Os chicos Osensitive Osanti Os 95 Os 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.